Olha onde eu me encontro aqui, no Doutor Dental, aqui meu amigo Antônio Dental, coisa boa, um abraço a minha amiga Beth, Fecúria, a todos vocês que estão ligados conosco. E nós já estivemos aqui, neste local onde a área de saúde é altamente prestigiada, né? As pessoas que estudam o curso de medicina, o curso de odontologia, enfim, as pessoas ligadas a essa área de saúde, Antônio Dental que já está aqui, há alguns anos aqui, nesta empresa que está localizada aqui no Unicelma, a sabedoria e as cabeças pensantes para o mundo. Olha o doutor Mauro, vai falar um pouquinho, como é que se encontra hoje, a última vez que nós tivemos aqui, Antônio Dental, como é que estão aqui os produtos, os itens, como é que as pessoas podem chegar até aqui, Antônio Dental, e ter à sua disposição o quê? Vamos enumerá-lo, por favor. Vamos lá, para a saúde bucal nós temos escova, fez cirurgia, temos também escova específica para pós-cirúrgico, temos também enxagouante bucal, tanto o normal quanto o pós-cirúrgico também, e temos também novidades para o nosso público, né? A novidade é que a luva, a que a gente botou em promoção, a gente compra uma pela metade do preço aí, ó, excelente, top demais, vem para a Dental aí, você vai conferir todos os nossos preços, todas as nossas ofertas aqui. Agora, Antônio, mas há quanto tempo a Dental já está aqui no nosso Selma? Há quantos anos? A Dental está desde 2018 aqui no Selma. Em 2018, já tem uma história, né? Exatamente, desde março de 2018, inicialmente fomentando, né, levando produtos para acadêmicos, e a partir de 2019 a gente já começou a trabalhar o público clínica, né? Os acadêmicos estavam se formando e aí a gente botou para clínicas, aí o foco agora é tanto acadêmico quanto clínicas. Agora, veja bem, há facilidade dos estudantes, os acadêmicos, as pessoas que vão, logicamente, se graduar aqui na área de saúde e depois até se pós-graduar, porque aqui, não sei, você sabe, nós temos pós-graduações aqui em vários níveis, né? A facilidade existe? Existe a facilidade para adquirir os produtos, tudo assim, financiado na base do cartão? Então, como é que funciona a área financeira para facilitar a vida das pessoas que vêm aqui ao Dr. Dental? Perfeito. O aluno concluiu o curso, quer montar a sua clínica, seja móvel, porque tem a modalidade móvel também, tem o micro-ônibus todo completo, pode estar adquirindo com a gente também aqui na Dr. Dental. E a clínica completa também. E o preço é excelente. O preço de uma cadeira de R$ 61 mil, que a... pode falar a marca aqui? Pode, né? Olha, à vontade. A Agnatus G4, o preço dela é R$ 61.280. Com R$ 64 mil, você pode ter todo o seu consultório aqui na Dr. Dental, da Agnatus. Olha, veja bem, eu estou até extasiado, né? Porque R$ 70 mil, para você ter um consultório completo, que o odontólogo realmente requer muito, é três, quatro, cinco vezes mais do que isso, muito mais para ter. E aqui essa facilidade. Você sabia disso? Olha aí, o seu consultório está aqui. Vem conversar com o meu amigo Antônio, que você vai ter o seu consultório, inclusive móvel, né? Para você ir para lá, para acolá, e quem sabe tratar da arcada dentária das pessoas, pode deixar as pessoas com aquele sorriso lindo. Eu vou te dar aí um minutinho, dois minutinhos, para você mandar um recado, não só para as pessoas que cursam área de saúde no Uniceu, mas em outras instituições, o que que, na verdade, elas podem chegar até aqui e ter de boas deferências. Aqui na Dental você encontra não somente produtos para a área odontológica, temos também Litmans, temos outros produtos também para a área médica. E sem contar também que temos o nosso espaçozinho, que é o espaço papelaria, né? Que tem vários brinquedos, várias diversidades de produtos que a gente pode estar mostrando para os nossos clientes. Então, sem dúvida alguma, venha para o doutor Antônio Dental, aqui no Uniceuma, na praça, onde está localizada aqui uma feirinha maravilhosa. Vamos já mostrar para você pelo menos uma vez por mês. E aqui está também os bancos, as repartições e, acima de tudo, tudo o que tem de bom. Doutor Antônio Dental, desde 2018 que nasceu para servir e facilitar a sua vida profissional. Olha, eu estou aqui na área de vivência do Selma. E, sem dúvida nenhuma, o Selma é movimento, vai, vem, todo dia, toda hora. E a nossa querida, como é seu nome mesmo? Roxane. Roxane? Diniz Trancoso. Diniz Trancoso. Olha aqui, Caúrio, o que você está conferindo aqui é uma espécie de uma feirinha, que mais ou menos isso aqui é o quê? Que funciona uma vez por mês. É uma feirinha de mulheres itinerantes. É a feirinha delas, que é a Dulce, que é responsável, aonde as mulheres vêm itinerantes, se inscrevem e executam o processo da feirinha. Tem vários atrativos, tem doce, tem pipoca, tem artesanato, entre outros. Sim, mas esse tipo de experiência tem dado certo aqui com os alunos do Selma? Como é que eles se sentem com isso? Eles se sentem acolhidos, porque também a gente faz o acolhimento deles aqui também, tá? Fora a venda, a gente tem o acolhimento. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma vez por mês cada um ou normalmente existem semanas diferenciadas? Tem semanas diferenciadas. Por enquanto a gente está vendo uma vez por mês, mas tem outras empresas que também fazem. Outras feiras, outros eventos também participam. Então você venha para cá, para de vivência do Uniceuma. Uma vez por semana você encontra movimento aqui. Aqui é um campus universitário, como eu digo, tipo brinca acima do arriba. Confira aí, vamos lá. Olha, estou aqui com o doutor Victor Figueiredo, fonoaudiólogo. Já estivemos algumas vezes aqui da clínica da doutora Ana Fecuri, não é não? Que é uma clínica que presta benefícios sociais ao Maranhão. E muitas pessoas que por aqui circulam com um trabalho já conhecido em todo o Brasil. O coração grande da doutora Ana, do doutor Mauro. E exame de audiometria. Eu me submeti a fazer um ainda há pouco, sabia? E você vai ver dessas imagens que eu me submeti a fazer. Como é que funciona isso aqui? Explica para a gente, Victor. Primeiramente, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui na Universidade Selma. Para mostrar para vocês a força do Selma. Estamos especificamente na clínica escola. Da doutora Ana Lúcia Chaves Fecuri. E hoje, Zé Cirilo se submeteu a um exame audiológico. Onde eu verifiquei a audição dele e dei o ok para ele. Então, está tudo certo com ele. Não tem nada de zumbido, né? Não tem nada de zumbido. Só a feijoada do zumbido. Só a feijoada do zumbido que vem aí. Então, ele está falando as coisas reais. Porque aqui, na clínica da doutora Ana Lúcia Chaves Fecuri, né? Que é presidente da manutedora do Grupo Educacional Selma. Se faz tudo o que você imagina para deixar a sua saúde em alta. Anos e anos a fio. Levando de maneira gratificante as pessoas mais simples. As pessoas mais humildes. Estarem presentes aqui num conforto maravilhoso. Numa estrutura fantástica. Eu acho que são corações dessa maneira. Que nós temos que bater palma, né, meu querido? Exatamente. E se você não fez o exame audiológico. Quer testar sua audição. Você pode vir aqui na Universidade Selma. No bairro do Renascença. Marcar aqui na recepção. E fazer o exame comigo. E eu vou estar ali esperando aqui. Agora, Vitor. Eu cheguei aqui no Selma. E encontrei o seu Victor. Em outras parágrafos. Participando de outros eventos. Eu acho que eventos aqui no Selma acontecem assim. E parece que é um atrás do outro. Principalmente quando está chegando o fim do ano, né? Exatamente. O Selma não promove só educação. Ele também promove saúde. E hoje eu estava num evento relacionado ao câncer de mama, né? O câncer de mama pode afetar tanto as mulheres quanto os homens. Então, se cuide. Se toque. Para você não sofrer com essa doença tão agressiva. Agora, o que é que vem aí em novembro para proteger os homens da próstata aqui? O câncer da próstata está aí cada vez mais aí. Criando dificuldade para a fertilidade, digamos. Ela tem até sexualidade da lá masculina, não é? Exatamente. Em novembro, temos o novembro azul. E o homem também tem que se cuidar. Pois o câncer de próstata afeta muito essa população masculina, né? E o Maranhão, infelizmente, passa por esse ranking de ser o estado com maior índice de câncer peniano. Então, homens, se cuidem também. Em novembro, você tem que dar sua atenção à sua saúde. Olha, você viu, o maior índice de câncer peniano é o Maranhão. Eu já falei isso aqui nesse programa. Então, mais do que nunca, você tem que estar atento, cuidar da sua saúde, tá? Deixar alguns momentos de alegria exagerada da vida um pouquinho de lado. E saber que você tem que ter a saúde sua, pai de família, mãe de família, para que sua família como um todo, seus filhos, seus filhos possam crescer num ambiente saudável. Vou lhe dar aqui mais alguns minutinhos, para você jogar aqui na TV, no Zé Cirilo, na TV, Grupo Jovem Pan para o Mundo, na verdade, o que na verdade, o Natal está chegando, o Ano Novo aí está batendo na porta, menino. O que você vai ter oferecido nesse finalzinho de ano, mais alguma coisa boa aí, para não só os estudantes, não só para o corpo docente, para o corpo discente, mas para toda a sociedade como um todo. O Natal sempre é aquela festa bonita, aquela festa de união. E nós temos duas famílias, né? Temos a família em casa e temos a família no trabalho. E aqui na Universidade de Selma, a gente é uma família enorme. E a gente acolhe as pessoas e cuida das pessoas. Então é isso, doutor Mauro, doutora Ana, sempre preocupados com a saúde, com a educação de todos, da população em geral. Sem dúvida alguma, o Selma, Uniceuma, 34 anos de história, 34 anos de sabedoria, 34 anos, sabe de quê? De conhecimento. E voando aí pelo mundo, no curso de graduação e pós-graduação, para você ser feliz. Viva a educação Selma, a universidade respeitada em todo o mundo. E em todo o Brasil, assim diz o Ministério da Educação e Cultura, ok? A gente sabe o quanto você é necessário para o futuro. Na Universidade Selma, vivemos a vocação da medicina no papel da formação. Nos últimos 20 anos, não paramos de evoluir. Por causa da dedicação de muita gente, hoje podemos comemorar. Somos nota máxima pelo MEC. Em todas as unidades. Medicina Universidade Selma, 20 anos. Seu futuro é surpreendente.